Faz um tempinho que eu estou querendo fazer um cenário de games para os próximos quadros lá do canal E eu fiquei pensando, 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 aí até que eu descobri o que eu vou fazer Vamos dar uma olhada lá como é que está atualmente Opa! Cheguei! E olha só, estou aqui no escritório e olha aqui o cenário de games Não dá, né? Aqui tem um quadrinho com combis, não tem nada a ver com o assunto Mas essa bagunça que está aqui toda, vou ter que arrumar Então aqui nós temos a webcam e ela vai pegar justamente essa parede aqui que nós estamos vendo Que eu preciso dar um jeito nela, não está legal Então eu tive uma ideia que eu vou mostrar para vocês, mas em outro lugar Cheguei! Olha lá! Qual que é a minha ideia? Vou mostrar aqui para vocês Vou trocar a câmera aqui Então é o seguinte, eu vou fazer o fundo com algumas revistas do 3DO Que é o meu videogame favorito Então eu falei, ué, por que não usar essas revistas para fazer o fundo, né? O fundo de games, está vendo? São revistas importadas Elas têm matéria sobre o 3DO, são da época Eu compro isso aqui, geralmente a maioria é na época O 3DO é esse videogame aqui, é um videogame antigo Que eu gosto bastante E eu pensei em fazer vários quadrinhos na parede Só que você acertar esses quadrinhos não fica tão legal, fica cheio de furo Então o que eu imaginei? Pegar um MDF comprido, desse jeito Sem borda, sem nada, para ficar mais barato Então a gente coloca 4 revistas em cada um Então são 16 revistas, são 4 madeiras dessas Só que essas revistas, elas são grandes e pesadas Elas são muito pesadas Então ia dar problema com o peso, tudo Então o que eu imaginei? Eu vou pôr só a capa Então olha só Então ao invés de eu pendurar a revista Eu fiz somente a impressão da capinha delas, está vendo? Essa aqui é a capa e essa aqui é a revista Aí você vem, olha lá A revista e a capa Então pessoal, vai ficar desse jeito Eu vou colocar aqui as revistas, as capas aliás Vai ficar bem levinho Vai ficar bem bacana na ordem de lançamento das revistas E aí eu coloco ali e faço o cenário de games Então, como essa madeira aqui é um pouquinho maior que a revista Está vendo? Fica uma bordinha a mais aqui E vai ficar do ladozinho também no finalzinho Então se eu pintar aqui tudo de branco Então ele vai dar uma disfarçada bem E vai ficar tudo com o fundo branco Então eu acho que vai ficar bacana Pessoal, mudança de planos Fui pintar com spray, mas dá uma olhada como ficou Ele fica desse jeito Então o MDF não está absorvendo o spray Então eu vou ter que usar contact A minha ideia usar contact só nas beiradinhas aqui Para fazer os acabamentos Porém, eu não tenho contact branco E eu tenho preto, então vai ter que ser o preto mesmo Então eu vou fazer isso aqui nos quatro MDF E depois fixar a revista Então vamos lá Papel contact preto já tudo cortado em tirinhas Agora eu vou colocar ao redor aqui de cada MDF E assim que estiver pronto eu volto MDF prontos Já estão aqui com os contacts nas laterais Ficou até que bacana, foi fácil de fazer E agora a gente vai colocar aqui as capinhas em cada chapa Beleza? Então vamos lá E acabei de fixar as capinhas no MDF Olha lá E agora eu vou pegar esses MDF e fixar lá na parede Com a fita dupla face da 3M Então eu vou mostrar já para vocês agora O resultado final de como ficou O cenário lá do outro canal Do canal Nieto TV Games Beleza? Vamos lá comigo Entrando no escritório O solzão está forte Bonito Olha lá Olha lá pessoal Olha como ficou o cenário Agora sim ficou um Um cenário gamer aqui Para o canal do De Games Olha lá Legal Batari Tirei todas aquelas caixas daqui Então ó Tá vendo ó Então eu estou aqui Falando sobre games Então aqui atrás Fica o As revistas de 3DO As revistas de jogos E aí a gente fica mais no Mais no clima aí Dos videogames Beleza? Então é isso aí pessoal Estamos encerrando aqui Mais um vídeo Eu espero que vocês Tenham curtido Um abraço a todos E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho